Ficou muito melhor, só falta o pessoal aderir agora, né? Melhorou com a ciclovia? Melhorou. Só falta o pessoal aderir mais. Ah, menos carro parado, menos poluição visual, menos poluição... É... Poluição mesmo dos carros. Ih, melhorou demais. Eu gostei, né? Só falta o pessoal aderir pra começar a andar mais de bicicleta, né? Ok, obrigado. A promoção de maior sucesso na fábrica de lá com vocês.